Que legal, filho! Vamos lá pra mais uma doideira. Vou mostrar aqui o que nós vamos fazer hoje. Ó, tô numa lojinha de bebê, né? Mas o que eu vou comprar não é pequenininho, não. Vou mostrar pra vocês aqui. Mas só vou pegar no estoque pra gente escolher a cor. Comprei aqui, ó. Vou mostrar aqui, Tia. Ela tá aqui dando uma malzinha. Vou guardar aqui na mala. Em casa a gente abre pra vocês verem. Vamos abrir? E o que que é aí? O que que eu fui comprar lá? Ah, você não falou que você foi comprar? Não falei não, não mostrei. Não ia mostrar direito, é melhor mostrar tudo de uma venda. Então, é isso aqui, ó. Eu tava louca. Na verdade, eu era louca por isso aqui. Desde quando eu tava grávida da Elisa. Só que na época da Elisa, eu não podia nem sonhar com isso aqui. Porque é muito caro e eu não teria grana pra comprar. Vou abrir aqui com vocês. E o Ezequiel tá lá com o Zayn. Vamos ver. Ah! Aqui, amor. O negócio, ele vem separado. É o assentozinho. E aqui você pode comprar esses assentos aqui. Das outras coisas. Caso você queira... Eu vou. Trocar pra lavar. Essas coisas. Esse aqui é o móvel. Aí vem esse móvelzinho aqui que as bolinhas são soltas. Eu achei legal que eu achava que as bolinhas não tinham nada. Ele vem com espelhinho também, ó. Tem uma bolinha e tem um espelho. É, ó. Aí vem o carregador. Tem outra parte da base. E aqui é a base da cadeirinha. É, porque ela liga. É a base. Agora vamos ver só como é que monta isso aqui. Ai, cuidado um pouco. Aí eu acho que é assim. O Zayn tá super estressado. Primeira coisa era levantar esse negocinho aqui de trás. Que aqui de trás é o negócio que abre. Aí eu levantei. Aí agora, depois que enfiou isso, eu aperto aqui pra travar, ó. Agora é isso aí, Elisa, que tá na sua mão. Esse, é, esse negócio. Parece que aqui é assim. Pronto, aí encaixou aqui também. Pronto. Aí agora são esses negocinhos aqui que a gente encaixa na lateral. Isso é um livro, mãe. Deixa eu encaixar, mãe. Deixa. Obrigada, mãe. Cadê essa, minha mãe? Agora vem o forrinho, ó, que a gente encaixa. Aqui tem um lugar que encaixa. E o zíper, que a gente encaixa aqui embaixo o zíper. É isso? Ou é por cima? Não, encaixa por cima. Vai virar uma pergadinha. E até as mãos. Ó. Colocar uma cola, mãe. Cola. Aí, aqui tem um botão, ó. Aqui, você pega esse botão. Encaixa aqui. Ó. Travou. E aí, agora você é aqui embaixo, o mesmo apoio. Ah, essa parte aqui é a outra parte do cinto do bebê, ó. Que encaixa aqui. Só que eu não vou encaixar agora, não. Isso aí é muito... Nossa, e é muito macio isso. Agora é só encaixar o móvel aqui em cima, ó. Eu puxei o zíper. Assim. E pronto, já tá pronto. Agora, eu acho que é só ligar na tomada. Na verdade, eu vou levar lá pra cima, porque eu quero botar o zion já aqui. Vou ver se ele vai gostar disso. Filho, você tem que gostar, tá? Você é obrigado. Vamos aí, Lili. Deixa eu ver. Vixe, Mari. Calma aí, tá balançando. Ó, tá bem rápido, ó. Ó, que legal, filho. Tá bom aí, não, filho? Não tá porque ele tá com estressado, porque ele quer tomar mais. Porque a gente passou da hora, daí tá bom. Isso aí é pra botar ele calminho, né? Vamos botar ele calmo, pra ver se vai funcionar melhor, né? Melhor. Agora ele mais calmo, né? Claro. Será que funcionou? Funcionou, eu acho. Eu acho. Bom, é, eu botei ele com velocidade máxima. A princípio tá, né? Vamos ver. Vai dar bom, amor. Pelo amor, te deu, foi muito caro. Aí maneirou, mas já não dá nada, velho. Ah, ele lascou. Mas parece que tá dando certo. Tá bom aí, filho? Tá legal aí? Esse balancinho tá legal? Mãe, tem que ligar a tomada. Tá legal? Esse barulhinho de chuva? Ixi. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Nós vamos roler e pose. Aqui vendo novela. Agarradinha com a Lili que tá vendo o desenho. Ih, o Zaya, gente. Tá ali. Ele ameaçou acordar. Eu aumentei ali a velocidade e ele voltou a dormir. Vamos ali pra fora pra conversar por conta do barulho desse desenho. Já tem mais de uma semana que eu... Que eu comprei essa cadeirinha. E aí agora eu já tenho propriedade pra falar pra vocês. Se valeu a pena. Se não valeu. E etc. Só que aqui tem um barulho de obra, né? Agora tudo bem, né? Vocês vão de casa. Só que tá vindo barulho de obra de tudo quanto é lado. Gente, lá de cá, de cá. Meu Deus! Será que vocês vão odiar esse vídeo? É melhor ir pro quarto. Acabei vindo pro escritório. Porque eu acho que aqui é o lugar que tem menos barulho, gente. E hoje eu vou falar sobre isso, né? Sobre a cadeirinha. Sobre o que eu achei. Sobre o que eu gostei. Essa cadeirinha é uma cadeirinha cara, né? Ela é em torno de... Você acha em torno de R$2.500 a R$3.000. Tanto em loja física quanto na internet. Eu pesquisei muito sobre ela. E eu achei muito vazio na internet. A experiência das pessoas. Eu vi muitas famosas ter essa cadeirinha e tudo mais. Mas não tinha uma opinião concreta, sabe? Tipo, ah, eu gostei muito. Valeu a pena. E etc. Nossa, isso foi muito útil pra mim. Enfim. Não tinha. Era muito vazio. Só que era algo que eu queria muito. Desejava muito desde a época da Elisa. Só que na época da Elisa eu não tinha condições financeiras de comprar aquela cadeirinha. Dessa vez eu ainda fiquei relutando muito. Por quê? A cadeirinha ela só vai até 9kg do bebê. 9kg é daqui a pouco. Tipo, sei lá, até uns 8 meses do bebê. Sem contar que quando o bebê estiver um pouco maior, ele não vai querer ficar na cadeirinha. Então, tipo, querendo ou não, é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro jogado fora dependendo do ponto de vista. Se vai ser útil. Se o bebê vai usar bastante a cadeirinha nesse período. Se você precisa muito de uma coisa pra te auxiliar nesse momento. Então, eu relutei muito pra comprar antes da gravidez, né? Antes do Zaya nascer. Quando o Zaya nasceu, gente, começou a loucura aqui em casa. Porque, querendo ou não, ele ficava muito no colo. Aí você vai falar... Não existe esse negócio de acostumar a criança, não. A criança ou nasce assim ou não nasce, gente. Não existe costume, não. Vai falar não que não existe costume. E também eu não vou ficar deixando a criança berrando no berço ou berrando no carrinho. Porque tem pessoas que falam que ali tem que ficar pra poder acostumar. Eu não acredito nisso. É um período, né? Uma fase. Daqui a pouco a criança cresce e acabou todo esse momento mágico do bebezinho. Eu percebia que o Zaya, diferente da Elisa, diferente do Kaique, é uma criança que gosta muito do colo. Gosta, tipo... Ele cansa rápido, sabe? Tipo, eu boto ele deitadinho e ele fica um tempinho. Mas ele cansa rápido de ficar deitado ali um pouquinho. Entendeu? No negócio parado, está. Aí eu percebia que toda vez que a gente colocava ele no carrinho de bebê e a gente balançava, caminhava com o carrinho, ele ficava de boa por mais tempo e às vezes até dormia. E aí eu ia comprar uma cadeirinha. Eu vi uma cadeirinha mais em conta que ela era da Mastela, Madela, sei lá, uma coisa assim. E ela balançava só assim, pra lá e pra cá. Aí eu falei, ah, vou comprar essa porque é mais em conta. Ela balança pra lá e pra cá e show! E ela era uma cadeirinha que ia até 17 quilos e aí depois a Elisa poderia sentar, que viraria uma poltroninha, um exemplo. Faz os sons também, ela tinha sons também e etc. Ela só tinha o modelo que tem os detalhes rosa, né? Tipo, uau, os elefantinhos rosa, o botão rosa. E eu não queria rosa, eu queria verde. E tinha mamarru lá me olhando. Aí eu falei, ah, a gente sabe pra uma coisa? Falei, compra mamarru. Eu sempre quis mamarru e vou testar, não quero nem saber. Comprei. E aí a gente veio pra casa, vocês viram eu montando. Passou-se uma semana utilizando. As primeiras vezes que eu coloquei o Jair lá não deu certo, não funcionou. Porque ele estava irritado. Ele é super irritado, não adianta tu botar a criança ali, porque ele tá irritado. Você tem que desirritar o menino pra tu botar ali. Mas, no geral, a cadeirinha tá sendo a solução da minha vida. Real, por quê? Eu trabalho em casa, só tem eu e o Ezequiel aqui. E mais três crianças, né? O bebê, a Elisa e o Caí. Tem uma ajuda também, né? Porque eu tenho uma funcionária que cuida da casa, faz comida, etc. Mas eu trabalho em casa, então muitas das vezes eu preciso estar gravando, eu preciso estar no computador resolvendo alguma coisa, assim como o Ezequiel também. E o bebê queria muito colo. Sempre que ele tá nesse momento meio que sonolento, eu boto ele ali, aperto o botão, aí o negócio unida ele e ele dorme sozinho e eu consigo trabalhar, eu consigo fazer outras coisas. Tem cinco opções de movimentos a mamarru. Tipo o carro, o balancinho do carro, o canguru imita o unida, assim que a gente faz no colo, ele imita. E tem várias velocidades também. Tem como você botar bem lentinho na velocidade de um, aí tem na velocidade de dois, velocidade de três, na velocidade de quatro, cinco velocidades. Então, para mim, foi muito útil com o Zion. Eu não sei se com a Elisa funcionaria, porque a Elisa já era um bebê mais estressado. Só que, diferente do Zion, a Elisa tinha um sono pesadinho. Então, ela dormia, eu botava ela ali e ela conseguia dormir as três horinhas tranquilas. Já o Zion, não. Ele tem um sono muito leve. Então, qualquer coisinha, ele dá uma despertadinha, aí chorava, eu tinha que pegar no colo. E aí, agora eu não pego no colo, eu só aperto o botãozinho, o negócio unida ele e volta a dormir. Muitas meninas falaram, ah, ele é uma base, ele é pesado de você carregar. Não achei pesado. Quando eu peguei ele, assim, eu já peguei meio que com medo, achando que era pesado. Mas eu não achei pesado, achei um peso ok. É um aparelho que, pra ele movimentar, ele tem que estar ligado direto na tomada. Eu achava que carregava, depois que ele carregasse, ficava usando o normal. Mas não, ele é direto na tomada o tempo todo, pra ele poder estar funcionando. Quando você ligar pelo Bluetooth, você baixa um aplicativo no seu celular, que eu achei ótimo, porque às vezes eu tô bem longe do Zion, assim, tipo, ah, tô sentada no sofá, longe, distante da cadeirinha. E aí ele meio que acorda, eu não preciso levantar, ir lá, apertar o botão. Ó, o nível da preguiça. Não é nível de preguiça, não, mentira. Porque às vezes eu tô editando um negócio, fazendo uma coisa no computador, e eu não quero até ir lá parar tudo aqui, tirar o computador. Eu só pego o meu celular, e aí eu aperto o botão aqui e funciona sozinho, entendeu? Então sozinho eu consigo lá ligar, aumentar a velocidade, colocar sonzinho, porque tem vários sons brancos, né? Brancos ou brancos, você fala assim? Não sei. Mas é isso. Essa é a minha experiência com a Mama Ru até agora. Tô adorando, tô amando. Pra lavar é super fácil, porque ele tem aquele zíper, então você tira aquele pecido e lava. Uma coisa que eu achava era que esse negócio, ele era meio plastificado. Na minha cabeça era, mas não, ele é super macio, é meio aveludadinho, sabe? Então o assento dele é super aveludadinho, super fácil de você tirar e lavar, tranquilo. Mas o quê? Uma coisa, um ponto negativo é o móbile, porque eu achei que o móbile ele é muito molengo, e eu vi um relato de uma menina, de uma mãe também, que quebrou fácil, sabe? Esse móbile, então eu fico com o maior cuidado do móbile pra não quebrar, porque ele é meio molengo, aquela haste assim que segura os negocinhos é meio molengo. Porque eu fico pensando que o bebê tiver maior, ele vai meter a mão, vai puxar aquilo ali sem dó. Então pode quebrar. As bolinhas são soltas e cada uma tem um movimento. Uma tem um espelhinho, uma faz um barulhinho de crack, crack, sabe? De maçã no papel. E a outra tem o sininho, que quando você sacode, faz barulhinho. No geral, esse é o meu review da Mama Ru. Foi muito bom pra mim. Vou colocar assim a palavra mais pra ser Kate doida. Bota aí, porque eu sei que, gente, é doideira comprar um negócio desse caro. Mas é aquilo que eu falei. Se for útil pra você, se for algo que você queria muito, se for algo que vale a pena pra você, vale a pena. Então vale a pena o investimento. Agora, se for algo só de futilidade, não. Eu era louca pra comprar esse negócio, era louca pra testar. Era uma futilidade. Essa parte era uma futilidade. Mas eu precisava muito de um help, né? De uma ajuda. E isso me ajudou muito. Tipo, meu colo agradeceu. Porque antes ele ficava mais no meu colo, que toda hora que ele chorava tinha que pegar e embalar ele pra dormir, pra depois eu botar lá e essas coisas assim o tempo todo. E agora não, eu só aperto um botão e o negócio vai balança e ele dorme tranquilamente sozinho. Pra mim foi muito, 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 muito bom. É isso. Beijo. Até os próximos vídeos. Bye!